Saiu o edital da PM São Paulo. E aí, tu sabe o que cai de matemática? Se não, fica nesse vídeo que eu vou te falar. Opa, eu sou o Renato e eu ajudo meus alunos a superar os seus bloqueios e gabaritar a matemática nos concursos. Mas antes da gente começar, já deixa o teu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para ter conteúdos como esse para ir evoluindo para a PM São Paulo. Então vamos lá, o que cai de matemática? Peguei o conteúdo, o edital e coloquei aqui para te explicar. Primeira coisa que eu tenho para te falar. O edital está idêntico ao último concurso, que também foi a FGV que organizou, inclusive, no final da aula. Eu deixei para você, eu deixei aqui na descrição o link com o vídeo, com a correção dessa prova, tá? Mas vamos lá. Matemática, números inteiros, operações e propriedades, números racionais, representação fracionária, decimal, operações e propriedades. Nesses dois tópicos aqui, o que vale a gente ressaltar? Vale ressaltar que, aqui, frações, tá? Existem aqueles problemas, que são probleminhas que eles vão dando, na partezinha de frações e decimais. Inclusive, dona FGV cobrou uma questão de número decimal para você, na última prova, para você saber qual que era o maior. Então, assim, você tem que saber, beleza? Frações e decimais, vale a gente destacar. E os probleminhas que eu brinco de probleminha de vida, onde você vai ter que somar, dividir essas coisas. Mínimo múltiplo comum, isso daqui, se você não conhece, agora tu vai conhecer, é o MMC. Razão e proporção, ó. Razão e proporção, galera. Tá razão e proporção, mas aqui também pode ter divisão proporcional. Vale a gente ver também divisão proporcional, que pode ser em partes diretas e inversamente proporcionais. Beleza? Porcentagem, cara, isso daqui, assunto certo. É o assunto mais cobrado em qualquer prova de matemática. Sério mesmo, porcentagem só não cai se não tiver no edital. Regra de 3 simples, vai cair. Média aritmética simples. Equação do primeiro grau e sistemas de equações do primeiro grau. Como é que cai isso? Não vai cair, ó, x mais 2 igual a 3. Qual o valor de x? Não vai cair, mas vai cair em cima do quê? De um problema. Inclusive, no método MPP, nós criamos o método TTA, que é transformando textos em equações. Eu te ensino essa arte de transformar textos em equações. Aqui vai cair em problemas, tá bom? Probleminha do primeiro grau. Tudo cai em problema, mas especialmente isso, tá? Sistema métrico, medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Vale ressaltar aqui, galera, transformação de tempo, hora para minuto, comprimento, comprimento, o que é comprimento? Quilômetro para metro, essas coisas. Superfície, quilômetro quadrado para metro quadrado, decímetro quadrado. Capacidade, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, quilolitro, litro, essa partezinha grama também entra aí, beleza? Relação entre grandezas, tabelas e gráficos. Galera, tabela e gráfico, existem algumas questões que podem cair só para interpretar o gráfico ali, mas também isso daí pode cair com uma questão de porcentagem ali, dar um gráfico de pizza e pedir o percentual ali, tá bom? Noções de geometria, atenção, forma, perímetro, área, volume, teorema de Pitágoras. Só cai isso, tá? Perímetro, área, volume, teorema de Pitágoras. Forma, qual a forma dos polígonos, essas coisas, tá bom? E o item 13 é um item muito polêmico, porque ele bota aqui, o 13 e o 14. O 14 diz, resolução de situações e problemas. Cara, 14, tu deleta da tua vida, porque tudo que está falado antes vai cair com uma resolução de situação e problema. Mas o 13, ele bota raciocínio lógico. Aí você, meu Deus, o que eu devo estudar? Galera, estuda tudo. Tabela verdade, negação e tal. Geralmente caem problemas de associações lógicas e teorema do azarado. Mas, seguro morreu de velho, não é verdade? Aquele ditado popular, raciocínio lógico estuda. Desde tabela proposição simples até sequências numéricas, essas coisas. Sequência também já caiu, tá bom? Aí tu vai estudar raciocínio lógico, tabela verdade, proposição simples, proposição composta, tabela verdade, negação, equivalência, argumentação, diagrama lógico, sequência, teorema do azarado, associações lógicas, tá? Verdades e mentiras também, beleza? Raciológico, raiz. Eu até gostaria que eles especificassem mais, que aí seria mais assertivo. Mas, analisando as últimas provas, essa parte que eu falei ainda agora, é a parte que costuma cair uma questão quando vem, beleza? Então, agora, tu já sabe o que cai de matemática, mas tu sabe resolver essa questão. Essa questão, por sinal, estava na última prova da PM São Paulo, que a FGV organizou, a prova desse ano de 2024. Olha só, você olha assim um texto pequenininho e fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Calma, entenda uma coisa, você precisa aprender a interpretar as questões. Por isso que tu não tá passando na PM São Paulo e não vai passar no próximo se não aprender. E, para isso, eu inventei, não, eu desenvolvi um método que se chama método dos 50. Sublinhar, é muito simples, sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. Em certa loja, um artigo que custa R$80,00, sublinhei, você vai sublinhando o que é importante. Pode ser comprado na promoção por R$66,00, R$66,00. O valor do desconto é? Ele quer o valor do desconto. Aí você, meu Deus, ele quer o desconto em percentual. Como é que eu sei que é porcentagem? Sempre, olha, como é que você sabe que o problema é porcentagem? Anota isso. Sempre vai aparecer porcentagem ou no texto ou na resposta. Apareceu na resposta, problema é de porcentagem, viu? Sublinha primeiro, sublinha primeiro, depois você volta para interpretar. Interpretei, porcentagem. Isso, galera, é o método dos 50, sublinhar para interpretar. Vem comigo, detonar. Interpretei. Está aí. O problema é de quê? Porcentagem. Está? O problema é de porcentagem. Beleza, aprendi a interpretar. Como é que eu resolvo? Aí existem técnicas que nós ensinamos dentro do nosso curso para PM São Paulo MPP, onde você aprende que porcentagem, para resolver, você, na maioria dos casos, usa a regra de três, ou usa CVM, ou usa ramificação. Como eu vou saber qual usar? Galera, probleminha que pede desconto assim, dá os dois valores, você usa a regra de três. Eu ensino isso passo a passo. E isso é o segundo pilar do meu método, que nós chamamos de técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Aqui a gente vai usar a regra de três, tá? Mas você já pode ir para as questões de porcentagem já pensando em regra de três. É uma regra de trezinha simples que você vai detonar. Então, vamos lá. Qual é? Qual é o valor? O valor do artigo? R$ 80,00. Mas na promoção, vamos separar o que ele deu. Na promoção, você comprou por R$ 66,00. Logo, qual é o valor do desconto? O valor do desconto é R$ 80,00 menos R$ 66,00. Beleza? Esse é o valor do desconto. R$ 80,00 menos R$ 66,00, que dá R$ 14,00. O valor do desconto é R$ 14,00. R$ 80,00 menos R$ 66,00. Ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Agora você vai montar a sua regra de três. Regra de três. Sempre, o valor original, que é R$ 80,00, vai estar para 100%. Ué, Renato, por que 100%? 100% é o total, tem que estar na tua mente, ninguém vai falar. Então, R$ 80,00 vai estar para 100%, e R$ 14,00 vai estar para X%, beleza? Só respeitar, porcentagem com porcentagem, tá bom? Aí você multiplica cruzado, por favor, vai ficar R$ 80,00X igual a R$ 14,00 vezes 100, que dá R$ 1.400, tá bom, família? R$ 80,00, tá multiplicando, vai para lá, dividindo. R$ 1.400,00 dividido por 80. Como é que eu faço isso? Corto um zero, e a conta que você tem que fazer é R$ 140,00 divididos por 8. Posso te dar um poder que eu dou para os meus alunos? Olha para cá, ensino passo a passo, é a técnica do olha-olha. Olha para a continha, olha para a resposta. Galera, na hora de dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. Você vai dividir aqui o 14 e vai dar 1, ou seja, olha para a resposta. Todos os números, o primeiro número é 1, então todos eles estão na briga. Aí você vai fazer a conta, 1 vezes 8 é 8, para 14 faltam 6, 60. Agora, qual número é? Eu perco muito tempo. Aí eu vou olhar para a resposta. O segundo número, na letra A é 4, na letra B é 6, na letra C é 7, na letra D é 8, na letra E é 9. Então, os números que eu vou pensar ali são 4, 6, 7, 8 ou 9, beleza? Então, vamos ver aqui. É 8, 8 vezes 8 é 64. Então, 8 está fora. 8 vezes 9 também. Então, aqui só pode ser o quê? 8 vezes 6 é 48, só pode ser o 7 aqui. Por que aqui só pode ser o 7? Quanto é 8 vezes 7, galera? 50 é 6. Então, acabou, não precisa nem continuar a conta. É a letra C a resposta. Por quê? 56, vai sobrar 4 e tu vai ter que dividir. Mas aí você faz a conta sem ficar perdendo tempo. Perdendo tempo ali. Você, ó, nem fez a conta toda, mas tem certeza que é 17,5, gabarito, letra C. Show de bola? Curtiu? Quer aprender mais? E se você quer ter o meu acompanhamento, o nosso acompanhamento do zero, no seleto grupo dos 5% da PM São Paulo MPP? Se a resposta for sim, deixa eu te apresentar tudo o que você vai ter nesse seleto grupo. Você vai ter um curso de matemática básica. Por quê? Não adianta nada. Se você não sabe somar, subtrair, multiplicar e dividir, a gente ensinar os métodos. Então, a gente dá toda a base. Depois, só depois, você vai ter o curso de matemática para a PM São Paulo, o curso de português para a PM São Paulo. Vai ter um cronograma de estudos do zero ao avançado, com tudo que você precisa. Dia 1, estuda isso. Dia 2, estuda isso. Dia 3, estuda isso. Dia 4, estuda isso. Aí, você sai do básico ao avançado. Vai ter o suporte da dúvida do aluno, abaixo de cada aula. PDF de acompanhamento. Você baixa o material e consegue acompanhar. E resumo da aula. Todas as anotações. Tudo isso aqui, ó. Para você revisar. Tudo isso aqui para você revisar. Tá? Ah, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento. Mas, se você comprar separadamente com a minha equipe agora, só o curso de matemática para a PM São Paulo e só o curso de português, cada um, o investimento é 327. Se você comprar os dois separadamente, vai ser 654. Mas, eu preparei uma promoção especial por tempo limitado. Você aproveitando essa promoção de 654, o seu investimento será apenas 12 vezes de 33,76 no cartão de crédito. Ah, Renato, eu quero pagar e menos parcelas. Não tem problema. É só na hora da compra você escolher a quantidade de parcelas. Esse é o número de parcelas máximas. Ah, Renato, a Vista tem desconto? Tem. A Vista, o seu investimento é 327. E você pode pagar no cartão e no Pix. A Vista, a Vista, já libera e já começa. Ou seja, a Vista sai em dois cursos pelo preço de um. Mas, não para por aí. Já está sensacional. Mas, nós queremos você lá dentro da PM São Paulo. E, nós preparamos isso daqui. Você tem uma garantia de sete dias. Vai ter um ano de acesso. Se prepara para duas provas. Mas, eu quero que você passe logo nessa. E, além disso, nós preparamos três bônus para potencializar seus estudos para você ir lá dentro. O bônus 1 é um curso de exercício de matemática da FGV de 197 por zero. É um bônus. A gente está te dando. O bônus 2 é um curso de exercício de português da FGV de 197 por zero. E, o bônus 3, um e-book de matemática e raciológica com 260 questões comentadas em PDF de 147 por zero. Isso tudo por aquela promoção especial de 654 por 12 de 33,76. Ó, o link para você aproveitar essa promoção especial está aqui nos comentários. Entra nos comentários. O primeiro é o link do nosso curso. E, qualquer coisa, é só mandar aqui que a minha equipe vai entrar em contato com você. Show de bola? Então, é isso. Estou ficando por aqui. Te vejo lá na aula de introdução ao curso para eu te dar todo o guia de como você vai aproveitar ao máximo o método MPP para passar nesse concurso, beleza? Se você curtiu essa aula, aprendeu aí o que quer, já deixa o teu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Até uma próxima aula. Valeu.